Tio Moraes, veja o Twitter, o que acontece, comprova para o mundo que o Brasil não vive a normalidade democrática, que a liberdade de expressão no Brasil inexiste, embora garantida pela Constituição, é afrontada por aqueles que deveriam salvaguardá-la. E ainda mais, e aqui já há especulação, o Elon Musk é dono da Starlink, internet por satélite. Se Alexandre de Moraes pressionar as operadoras brasileiras a retirar o Twitter, o Elon Musk abriria, eu faria isso, abriria o sinal do satélite para que as pessoas continuassem no Twitter. E o senhor Alexandre de Moraes não teria... como agir. E, falando marketologicamente, aí depois que as pessoas se viziassem com o satélite, que é uma máquina, você está aqui, vai para os máticos, tem internet, aí ele passaria a cobrar. Olha só que jogada. Seja qual for, Elon Musk mostrou-se um gênio e sai o grande paladino da liberdade de expressão no mundo. E aí E aí E aí E aí E aí